Agora, se você tem requisitos fortíssimos ali de experiência com usuário, time to market, escalabilidade, para subir ali quanto for necessário de memória, de CPU, para um determinado recurso, para uma interface, se não quiser se preocupar com outras, se for uma que estiver dando problema, se quiser ter esse controle granular de cada pedacinho, aí eu recomendo fortemente que você considere o uso desse padrão. Eu também recomendo quando a estabilidade do sistema, ou seja, ficar no ar, não cair, não ficar indisponível, seja uma coisa seríssima, ou seja, cause ali prejuízos para a empresa, prejuízos grandes, ficar fora do ar. Por quê? Porque o micro front-end deixa você deixar indisponível só um pedacinho, só uma tela que está dando problema, ou pensar diferente, um troubleshoot diferente para ela, voltar uma versão, o que seja, é tudo mais fácil. Então, esse é um ponto bem importante para ser considerado, tá bom? Esses três pontos, né? Experiência com usuário, escalabilidade e estabilidade. Se você tiver requisitos fortes aí, levando a um desses três pontos, eu realmente recomendo que você pense nesse padrão. E eu queria deixar um disclaimer aqui, que a gente não está falando de forma alguma de tecnologia, tá? A gente não está falando aqui de uma linguagem de programação, de embarramento de serviço, a gente não está falando de nenhum tipo de tecnologia específico, tá? Esse é um padrão que funciona aí para qualquer tipo de tecnologia, dá para colocar outros padrões arquiteturais em cima, tá? E assim, talvez pareça um pouquinho complicado no começo, principalmente por causa dessa parte de infraestrutura que a gente falou, né? E realmente lançar isso, né? E sair do chão, né? É que nem um foguete difícil, tem um monte de coisa que você tem que pensar, preparar, mas depois que decola, um abraço, tá? Fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais rápido. A cabeça das pessoas começa a mudar, né? Do próprio time. Você vai começar a pensar em adotar práticas como o BFF, por exemplo, que também vem lá de trás do MDA, né? Tinha outro nome também, mas, enfim, evoluiu para isso, né? Tem um partner mais próximo de microservices hoje. E é essa a minha recomendação de quando você deve realmente pensar, considerar e utilizar microfrontends ou microsites, aí o nome você que decide, tá bom? É o padrão de trabalhar com microinterfaces. Bacana? É o padrão de trabalhar com microinterfaces. 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 A CIDADE NO BRASIL